Nesta terça-feira, aconteceu em Pimenta o primeiro dia de negócios agro, realizado pelas agências Cicred, de Pimenta, País e Formiga. O evento traz inovações e inúmeros benefícios para o produtor rural e homem do campo. A feira contou também com a participação de empresas parceiras. Os gerentes das agências de Pimenta e País falaram da expectativa para o evento. A expectativa, João Vitor, hoje é de estar recebendo produtores rurais, também pessoas físicas, empresários, para estar conhecendo as inovações que tem no mercado, tanto na parte de automóveis, na parte de maquinário agrícola, na parte também de soluções agrícolas, como também na parte sustentável, placas de fotovoltaica. Então nós estamos aqui para atender você, associado do Cicred Sul Minas. Para nós é uma expectativa muito boa de estar recebendo, assim como o Júlio reforçou, os nossos associados, para conhecer tudo mais de diferencial que nós preparamos neste dia de hoje para vocês. E o evento vai até às sete, vai se estender até às sete da noite, e vocês vão estar aqui recebendo os produtores rurais para negociar, né? Fala um pouquinho com a gente. Isso aí, João Vitor, tá? O evento, né, ele começará agora, né, a partir das dez horas com a abertura, e estará, né, com a exposição até às sete horas da noite, tá? Nós vamos estar oferecendo lanches, né, para o pessoal, né? Vamos ter taxas também diferenciadas, como também os nossos parceiros, tá? Com valores, né, com preços também, tá? Para esse dia tão especial. E para aqueles que ainda não são associados ao Cicred, qual que é a vantagem de estar se associando? Então, hoje nós temos muitas vantagens, né, de ser associado a Cicred Suminas. Seja você também um associado, venha conhecer os nossos diferenciais, que nós temos tanto para ofertar ao agronegócio, à pessoa física, e é você, empresário. E sejam todos bem-vindos a Cicred Suminas. E qual é o diferencial aqui para essa feira aqui, para o dia de hoje? Então, hoje nós estamos com o nosso maior diferencial, que é o desconto na nossa taxa de administração do consórcio. Venha conhecer tanto você, pessoa física, produtor rural ou empresário. Hoje é o dia de fechar negócios junto a Cicred Suminas, na área de consórcios. Venha conhecer o nosso produto. Júlia, a gente está vendo aqui os estandes, os parceiros de vocês. Fala aí, qual que é a importância deles estar aqui, dando essa força aqui, e ser juntando aqui para o pessoal do agro vir e fazer seus negócios? Isso mesmo, João Vitor. Aqui estamos presentes, todos os parceiros do Cicred Suminas, são associados, são pessoas que estão junto com o Cicred, então a gente tem que agradecer a Mércia da Mobility, o Pau Beretense, que está aí junto com a Jeep, com a Chevrolet, com a Fiat, trazendo inovações hoje no mercado. Temos belíssimos carros, como também o pessoal da Aliança Agrícola de Piuí, junto à volta com equipamentos agrícolas. O pessoal também da TMF, Fertilizantes Inteligentes, que é associado do nosso colega Gustavo, lá em Paense. A Marina, que faz as soluções agrícolas para as cidades, projetos, está aqui também. E o pessoal da Eletrovan. Hoje a gente sabe o quanto é importante a sustentabilidade. A gente está num momento que a gente está sempre procurando energias renováveis. Eles estão aqui para oferecer o melhor produto. Tá bom? Então venho chamar vocês aí para estar visitando nós nesse dia maravilhoso. E eu falo agora com o André Arantes. André, você está aqui no evento do Cicred, da primeiro dia de Negócios Agros. Eu quero que você me fale qual é a vantagem de associar o Cicred e a vantagem que traz essa parceria. Bom, inúmeras vantagens. Não tem nem o que ver que parceria com a Cicred, em pimenta, trazendo todo esse maquinário, sendo associado do Cicred. Isso aí são inúmeras, mas inúmeras vantagens mesmo que ele está trazendo para associá-lo. E André, qual a vantagem para o produtor rural? Voltado para o produtor rural, né? Temos aí adubo, fertilizante, maquinário, caminhonetes grandes aí, né? Igual a gente está vendo, está acompanhando. E, cara, sem falar, é um presente para a Cicred, da Cicred para o produtor rural. Tamo junto, essa aí. O prefeito de Pimenta, Giovanni Macedo, falou da importância do evento para a cidade. De muita relevância, né? O Cicred, como sempre, vem destacando no cenário no nosso município, em Minas Gerais, no Brasil. E não podia ser diferente uma feira desse tamanho, grande aqui na nossa cidade. Muito importante para o nosso comércio local, para todos os produtores rurais que queiram comprar o seu carro, a sua caminhonete, o seu trator, está disponível aqui na nossa cidade.